Ela agora vai dois dias para o hotel até ir para a casa do Bernardo de Vejo. Meu Deus, gente, o que é que eu vou fazer? Bem, acho que vou fazer um bifinho. O que é que tu vai fazer? Acho que vou fazer um bifinho. Na dúvida, faz-te um bifinho. A que horas é que será o cinema? Aí, às onze, se calhar. É o tempo de comermos e tal. A gente deve receber só pipoca, né? Não, acho que o último filme deve ter gomas e... Ai, tudo. Sabe o que é que eu vou fazer? Um chocolatinho, mas não daqueles. Chocolate de avelã. Ah, sim, com amêndoas. Sim, daquele dia. Também. Ai, meu Deus. Olha, vou fazer um suco de morango, porque a vida não é um morango, mas o suco pode ser. Gente, última noite. Dá eco aqui dentro. Grita, grita. Sabes que eu acho que está a chegar a hora de ir embora e não quero ir. Estou a focar mais nos estados e aqui triste porque eu não quero ir. É? Então fica aí sozinho. Na Macau acreditar, tu achas, mano? Ô meu, vai dormir para o cubo sozinho. Nem entres neste quarto mais. Eu ia já hoje. Poça. Porra, sacaram, mano. Ai, eu só quero é... Só quero é que digam assim... Macau. Macau. Juro. Olha, eu vou abrir o vidro. Se saís para o Maquieu, imagina que ficas em quarto e eu em terceiro. Não interessa. Ou tu em terceiro e eu em segundo. Se saís para o Maquieu, quando aquela porta fechar automático e a gente ainda fica de lá dentro, eu quero que tu ouvi a gritar lá fora. Não, mas eu já disse que vocês vão ouvir o carro a passar e aos gritos. Eu estou a chegar ao estudo e ainda vocês estão a ouvir os meus gritos. Ficar ali só para ver se a gente ouve. Ainda ouviram? Estou a chegar ao estudo e já estão a ouvir os meus gritos. Não, eu vou... Olha, eu vou de mega hair. Vou abrir o... Vai voar mega hair. Vai voar tudo. Vai voar cílios postidos. Vou chegar lá no estúdio e uma beleza. Toda do avesso. Eu vou gritando para os vizinhos. Obrigada pela companhia. Ai, meu Deus.